Ele é arqueólogo. Tenho certeza de que o tesouro está cheio de armadilha. Agente secreto. Talvez vocês estejam escondendo alguma coisa. E é Jack Chan. Legal. Basicamente a pessoa mais legal do planeta. Nós somos seus amigos, a sua família. A lenda das artes marciais em desenho animado. O que é isso? Eu sou apenas um amador. As Aventuras de Jack Chan. Grátis na Pluto TV. Aventuras de Jack Chan. Obrigado.